Bem, tu provavelmente em algum determinado momento já deve ter baixado algum aplicativo que tenha algum chat geral E algum desses aplicativos podem de certa forma ter sido importante, como é o caso do Gartic ou Stop Mas e se eu te falar que esses aplicativos estão ficando tóxicos, vocês acreditariam? Opa meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Sério, como vocês estão? Vocês estão bem? É o primeiro vídeo do ano e antes de tudo eu queria desejar um feliz ano novo pra todo mundo Sério, que esse ano seja bem melhor do que o ano passado e que a gente consiga alcançar cada objetivo E é isso aí Bem, aplicativos tóxicos É esse o tema de hoje E eu não sei se vocês são como eu, que já ficou muito tempo jogando joguinhos, tanto pra computador ou pra celular Como é o caso do Gartic por exemplo Um jogo onde o seu foco é desenhar algo de acordo com o tema E aí as pessoas acertam e se acertarem ou errarem, elas tem que ir lá pro chat e ficar rindo sobre o desenho Isso daí é uma coisa normal do jogo E isso no começo realmente era feito dessa maneira Só que hoje se a gente for jogar e clicar lá no chat A probabilidade de você encontrar alguém xingando ou tentando arranjar namorada no Gartic é algo absurdo Sim, tentam arranjar relacionamento em aplicativo de desenho Não tá fácil pra ninguém E isso não acontece só no Gartic, mas também no próprio Stoppots, que é o Stop, que é outro joguinho que tem o foco de acertar a palavra E independentemente do acerto ou erro, a pessoa vai no chat pra rir das respostas E adivinha? É exatamente o que você deve estar pensando Na grande maioria das vezes tem gente xingando, sendo tóxico infelizmente E isso acontece com Rabo, com Transformice, que são dois jogos que quando eu era criança eu passava horas e horas jogando Um é um jogo pra construir minha casa ou só conversar com a galera mesmo E o outro é pra pegar o maior número de queijos possíveis E tá, eu sei que no Rabo ainda tinha a parada de que era normal tu tentar arranjar uma namorada Tanto que eu mesmo sempre chegava com um... e aí, tem namor? Só que o tempo passou e hoje algo que acontece muito é pessoas mais novas estarem jogando com pessoas mais velhas e má intencionadas E aí você provavelmente já deve saber onde isso vai parar E claro, que só foram exemplos de aplicativos e jogos que são famosos e que eu usava quando era mais novo Mas existe aplicativos menos conhecidos que são complicados Como é o caso do Ombra Amigo, que inclusive eu até já fiz um vídeo aqui no canal Onde a parte tóxica do aplicativo é a maioria E caso vocês não se recordem que aplicativo é esse Resumindo ao máximo É um aplicativo onde a sua ideia primária é as pessoas ajudarem outras pessoas Só que as pessoas, elas vão lá desabafar E pessoas ruins começam a falar pra outras pessoas fazerem coisas horríveis Caramba, eu falei muitas pessoas, desculpa, velho E tá, eu sei que tá longe de serem esses os únicos aplicativos Até porque existem as próprias redes sociais mais usadas e conhecidas Como é o caso do Facebook, do Twitter, TikTok, Instagram O próprio YouTube e tudo isso daí que você conhece Porque infelizmente, todas essas redes sociais, todos esses aplicativos Tem como grande parte um lado muito ruim E tá, vamos lá Como esse é o primeiro vídeo do ano, eu acho que não cairia bem falar de algo tão pesado E então, é por isso que eu decidi falar sobre esse tema Não é um e nem dois aplicativos que estão ficando tóxicos com o tempo E também não é culpa nem do aplicativo em si Quem tá ficando assim com o passar do tempo são as próprias pessoas E por algum motivo que por mais que eu tente entender As pessoas com o passar do tempo tão achando que são donas do mundo E que podem falar qualquer coisa Independentemente se machuca ou não É muito triste você entrar em coisas que você entrava no passado E ver que virou um ambiente ruim, sabe? Eu fico imaginando daqui a alguns anos Como todas essas plataformas que a gente usa Como será que elas vão ficar? E véi, bora tentar fazer os aplicativos, as redes sociais Um lugar melhor, mano O YouTube ou o Discord são mídias sociais que eu mais uso E eu fico imaginando daqui a alguns anos Como isso daqui vai ficar Será que a parte ruim vai dominar? Velho, é ano novo É o momento perfeito pra gente mudar Ir atrás de coisas novas E esse ano eu quero muito que muita coisa boa aconteça Sério, que aconteça coisas boas pra mim Pra minha família Pra vocês que estão me assistindo E também aqui pra plataforma É óbvio que se nos aplicativos em si tivesse uma maior moderação Consequentemente esses casos de toxicidade Iriam diminuir de uma forma considerável Mas ainda assim, infelizmente o problema não é nenhum aplicativo ou moderação O problema são as pessoas Mas enfim Esse vídeo tá longe de ser um vídeo convencional Como vocês já estão acostumados Só que é uma conversa entre a gente E eu acho legal a gente conversar, né? Ficar mais próximos, eu diria assim Tanto que se você concorda ou não Deixa aí nos comentários, velho Que com certeza eu vou ler E vai ser bom demais responder E eu acho que é isso aí Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais Como é o caso do sitezinho roxo de lives Que eu vou voltar a fazer live agora em janeiro E também tem o Passarinha Azul e o Instagram Então sério, me segue lá Valeu falando é nóis Bora tentar melhorar E fazer um ano muito brabo Sério Um feliz ano novo E vem 2021 Tchau 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 Obrigado.